Eu tô falando mal de você e eu Que você nunca soube fazer Venha com quem quiser eu aposto Se ela vai perder Eu tô falando mal de você e eu Que você nunca soube fazer Venha com quem quiser eu aposto Se ela vai perder o avanto A mão vai no pé Venha com quem quiser eu aposto